Tô aqui no Chá da Pri e me ofereceram isso aqui falando que isso é uma sopa paraguaia. Pra mim isso aqui parece um bolo, né? Mas já que falaram que é sopa, a gente vai provar o que comida típica queremos. Já já conto pra vocês. Menina, 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 menina. 5, 4, 3, 2, 1...